MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro E vocês estão no canal MENES.CAR Galera, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal E ativar o sininho para receber as notificações Como nossos vídeos estão intercalando um dia sim, um dia não E às vezes pode ter, não ter Está com uma coisa meio instável por enquanto Então é sempre bom ativar o sininho para estar recebendo as notificações Para saber quando tem vídeo Galera, esta bela miniatura nós já mostramos uma muito moderna e avançada no canal E agora estamos com essa, que ela é da Meiston Olha só que bacana E ela é um Corvette de 1970 Da escala 1x24, olha só que bela miniatura, que lindo este Corvette Nós vamos estar olhando em detalhes Rapaziada, só um recadinho rapidinho Esta miniatura não é minha, é da loja Puro Hobby Gostou, se interessou, entre em contato com a loja Não vou nem citar preço galera, porque está em promoção, vamos colocar assim né O Bruno vai estar fechando a loja Não sei se ele vai continuar no ramo de miniatura, como vai ser Se ele vai continuar vendendo pela internet Aí eu já não sei muito bem desses detalhes, tá galera Eu sei que ele está eliminando as miniaturas da loja física né Então, com certeza está muito mais barato Não adianta eu passar o preço aí, porque ele está eliminando as miniaturas Então vale a pena dar uma ligada lá A partir do dia 1 do mês que vem Se eu não estou enganado, vai estar fechada a loja Então aproveita para estar adquirindo as miniaturas lá da loja Puro Hobby Corre, porque assim que acabar, não vai ter mais resposta Reposição galera Ele vai estar fechando a loja E claro, infelizmente A nossa parceria de vídeos da loja vai estar encerrando A não ser se ele continuar vendendo pela internet Mas eu creio que ele vai mudar de ramo Mas, claro, nosso canal continua normal Vamos ter vídeos de miniatura normal E com certeza a gente arruma também outros patrocinadores aí Então não se preocupem Que vídeos não vão faltar Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês Olha só que bacana Este belo Corvette Dá mais Pesado hein galera Escalão por 24 Os pneus são de borracha Uma bela miniatura galera Como todo bom Corvette Olha como abre o capô É rapaziada Estilopala né Deixa eu colocar um LED aqui Olha lá o motorzinho Ali abre até mais Olha só que bacana E esse é o conversível né Meio que conversível né Um semi-conversível É, vamos chamar de conversível mesmo Olha só que legal o símbolo ali Opa, bati na câmera aqui Identificação né Das bandeiras aí Muito bacana o Corvette Ele abre o motor como vocês viram E as portas Olha só que bacana Fica bem escuro né A gente tem que pôr o LED Não tem jeito Já tem os retrovisorzinhos Uma miniatura bacana galera Olha os quebra-sol aqui Olha que legal Deixa eu tirar esse LED Senão fica um vermelhão Uma miniatura bacana Aí que você pode estar adquirindo Gostou Quer ter uma coleção só de Corvette Já pega esse daqui ó Olha lá 1970 Escalar um por 24 Mais Olha que bacana Uma bela miniatura aí Para você estar adquirindo Para a sua coleção É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Gostou? Olha aí na descrição Abaixo do vídeo Vai estar o endereço da loja Site Instagram Tudo a respeito da loja Puro Hobby Vai estar aí abaixo Na descrição do vídeo Tá ok? Abração meus queridos Ficou com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fuuu Tchau Tchau Obrigado.